Você já deve ter ouvido falar sobre os produtos Gluten Free. O glúten é composto por proteínas como a Glutenina e a Gliadina e está presente no trigo, na cevada e no centeio. Em alimentos preparados a partir desses grãos, essa proteína funciona como uma cola formando uma rede com propriedade elástica, que irá ajudar a manter a forma do produto. Pode ser encontrado em pães, bolos, molhos e até bebidas. Esses alimentos que não contêm glúten são principalmente indicados para pessoas portadoras da doença celíaca, que são aquelas que carregam o gene HLA-DQ2 ou HLA-DQ8. Essa condição genética, junto com o consumo do glúten, provoca uma reação em autoimune. Estes genes estão envolvidos na apresentação das moléculas do glúten como um antígeno, um invasor, para as células T. Assim, as células do sistema imune são estimuladas a reagir e acabam destruindo as células do intestino. Alguns sintomas são perda de peso, desconforto abdominal, diarreias e outras complicações. Esses alimentos também são indicados para alérgicos ao glúten. Nos alimentos sem glúten, a farinha de trigo precisa ser substituída por uma combinação de outras farinhas, para que sejam a base do alimento. Para que o produto não fique quebradiço, já que ele está sem a sua cola, podem ser adicionados carboidratos e gorduras, tornando-os, muitas vezes, mais calóricos e certamente mais caros. Por isso, a biotecnologia está buscando uma nova alternativa para aqueles que não podem consumir o glúten. Através do mecanismo de interferência por RNA, estude-se o desenvolvimento do trigo sem glúten, ou ainda, o silenciamento de alguns de seus componentes, já que não são todos responsáveis pela reação autoimune. A interferência por RNA é um mecanismo já existente em eucarionos, diferente do CRISPR, que é característico de bactérias e tem como alvo o DNA. Com o estudo desse mecanismo de silenciamento da expressão de genes, identificado inicialmente em plantas, desenvolveu-se essa técnica. A técnica do RNA de interferência irá inibir ou silenciar a expressão de um gene, e para isso utiliza uma pequena molécula de RNA, que pode ter sido introduzida ou sintetizada pela própria célula, e um complexo chamado RISC, e a enzima Argonaut. Inicialmente, a fita dupla de RNA dentro da célula será clivada pela enzima Dicer, a um tamanho de aproximadamente 20 nucleotídeos. Depois, a fita guia irá se juntar ao complexo RISC, que irá encontrar o seu complementar em forma de RNA mensageiro, ou seja, o intermediário entre o gene e a proteína. Ao se ligar ao complexo, a enzima Argonaut irá clivar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro quebrado será degradado, impedindo sua tradução em proteína. Assim, tem-se a interrupção da sequência gene e RNA-proteína, portanto, a inibição da expressão daquele gene. Para a produção dos componentes do glúten no grão de trigo, é necessária a ação de uma outra proteína, que é uma DNA-glicosilase. Essa DNA-glicosilase irá ativar os promotores desses genes que sintetizam os componentes do glúten. Então, se for realizado o silenciamento dessa glicosilase, não teremos mais a ativação e a produção das proteínas do glúten, deixando o grão e sua farinha livres dessas moléculas imunogênicas. Espera-se que os produtos fabricados com essa nova farinha sejam mais uma alternativa para aqueles que necessitam. Legenda Adriana Zanotto